O artista exibe a sua obra com orgulho. Luiz Felipe veste a máscara, assusta as pessoas e brinca muito. É assim, com um sorriso no rosto, que ele vai aprendendo. Ele tem síndrome de Down e é aluno do curso de extensão Arte, Educação e Inclusão com Orientação Universitária, que atende pessoas com mais de 18 anos com necessidades especiais. É uma família para mim aqui e aqui é para aprender as coisas. É um aprendizado mútuo e muito valioso para o nosso crescimento enquanto profissional, enquanto pessoa, que eu não sou mais a Jô, que era antes de começar a trabalhar com esse grupo de alunos. Na aula de encerramento do curso, assim que você chega, é possível ver a mensagem estampada logo de cara. É com coragem, respeito, amor e confiança que o AIOU une os alunos e dá oportunidade para eles brilharem. O objetivo desse curso é trazer pessoas com diversidade intelectual para a universidade. Então é um momento muito bom hoje da festa, é um momento muito legal, porque a gente comemora o sucesso de cada um. E a gente vê que no começo do ano era impossível fazer uma festa como essa, eles não pegavam em faca. A professora Ana é uma das coordenadoras do curso e fez aniversário na semana do encerramento. Ela celebrou a data com os alunos. É um presente que eu podia ganhar melhor do mundo. Mas Ana não foi a única presenteada. Ao longo do semestre, os alunos participaram de atividades lúdicas, em oficinas de desenho, fotografia, dança e teatro. E a turma adorou. Te deixou feliz? Sim. Aqui é uma segunda casa, porque a gente fica mais tempo aqui do que nossa própria casa. Ah, me vem amor, me vem felicidade, alegria, desenvolvimento com pessoas que são especiais aqui do jeitinho delas. E é com esse jeitinho próprio que o AIOU ensina a abraçar quem precisa de carinho. E, sobretudo, mostra que ser feliz é uma questão de escolha. Música Legenda por Sônia Ruberti